bom dia e aí galera bom dia a gente tá saindo aqui do recanto do sol brilhante o camping da Miriam pessoal do Espírito Santo em Prado quem vier pra Prado fica aqui a gente vai mostrar pra vocês como é bem perto ó a gente vai sair de viagem agora para Itaúnas então aqui já tá o mar gente é bem pertinho mesmo ó ó e o mar hoje tá bem baixinho aqui lindo e sal batendo lindo hein então o campo é bem bem próximo aqui a praia dá para virar pés então fica a dica aí camping recanto do sol brilhante o ar tá lindo mas como aqui a a expedição é curta tem tempo limitado dessa vez é então a gente tem que partir a gente vai passar primeiro no centrinho ali comprar meu remédio na farmácia e seguiremos lá para Itaú bora com a gente até mais falou a ponte do rio Joguro Sul como a Alcabaça saiu de Prado e hoje posso te contar que com você vou me casar e viver no teu olhar olha mas se o amor quiser entrar pela porta da frente pela porta da frente é pela porta da frente deixa deixa o amor entrar pela porta da frente que é... deixa o amor entrar pela porta da frente e deixa o amor entrar pela porta da frente Deixa o amor entrar Todo o dia ao acordar Em Itaúas E viver no teu olhar Mas se o amor quiser entrar Pela porta da frente Pela porta da frente Pela porta da frente Deixa o amor entrar Pela porta da frente E aí galera, chegamos aqui em Itaúas É bem gostosinho, lembra bastante Geri E aqui é a pracinha Que o pessoal recomendou Pra passar a noite O pessoal sem destino aí Falou que é tranquilo Aí conversamos ali no centro de visitante Com o policial ali Falou que é tranquilo Agora a gente vai fazer um almoço Depois a gente vai lá pras dunas E aqui é a pracinha Tem até uma igreja ali Super bonitinho Vamos fazer um rango aqui Macarrão de panela de pressão Rapidinho Pra gente ir lá pras dunas E aproveitar mais o dia Gostou de Itaúas? Por enquanto sim Lembra Geri, né? Não tem muita atrativa, eu acho É só essa vila E daqui quase 20k E acho doce, né? Que aí já é outra Outra atração Itaúas é só dunas Itaúna E aquela praia Que nem sei o nome Ele falou a praia lá Acho que é a praia Itaúna Vamos ver ali Bom, rango pronto Em 10 minutos Aí, ó Na verdade, 8 minutos, né? Depois pega a pressão Macarrão Macarrão de pressão E é isso aí Bora comer E depois ir pras dunas Galera, pelo visto Então estaciona aqui Ai, tem um toco E daqui segue Olha as dunas Tá aqui a entrada do praia E a dunas está em dunas Eita Tá difícil É isso Afunda demais Valeu, hein? Vai, Zay É isso que eles te querem visto aí Aqui sim, mulher O que é isso? O que é isso? Bom galera, então é isso. Conhecemos aqui a praia de Itaúna e as Dunas. Eu acho que é a última praia aí da expedição. Bom, é lindo assim, a paisagem é linda. Infelizmente o mar estava um pouco mexido hoje. Maré alta, né? Mar mexido. Então assim, a água ali não está muito bonita, mas a duna aqui é linda. Valeu a pena conhecer. Opa! Agora nós vamos partir para outro destino, acabou a praia. A gente não sabe se vai partir ou se vai dormir aqui. O que a gente vai fazer, não sei. Então se inscreva no canal para acompanhar aí e seguir com a gente e saber qual o próximo destino. É isso aí galera, um abraço. Até mais. Tchau. 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 É de praia, é do Rio de Janeiro. Tem. A gente quase parou ali pra acampar, hein? Vamos curtir no pôr do sol. Mais um pôr do sol na estrada, hein? Tudo parado. Obras. O Baixo Gandú, região do Baixo Gandú. E desenho obras, né? Meu Deus. Olha isso aí em cima. Será que não chega hoje, gente? Saímos do Espírito Santo. Chegamos em Minas Gerais. Será que a gente chega hoje ainda no Cantinho Bistrô? Será que não é? É, mas agora a gente vai margeando ali, eu acho, no Espírito Santo, Minas, não sei. É. É que não é difícil, né? É. Vamos ver, eu tô cansada já. E se é militar do avião. Vindo, é aqui, amor? Vai dormir? É aqui, amor? Vai dormir? Ó, gente. Tô cansada. Cansada. Não é nem 7 horas da noite. É que às 8 eu já tô na cama, já dormindo. А dado que ia depois vai sair, eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto